Música Adorei! Que que é isso, hein? É isso aí, é a rainha! Diretamente da Vogue do Rio de Janeiro para cá. Podia muito bem estar no Grammy também, Cadu. Que elegância! Eu vim bem rapidinho porque ontem eu estava lá. No final de semana eu estava no baile da Vogue, foi uma coisa muito louca. Ainda deu para trazer o look ainda. Participei de outros eventos, tipo o Carnalana, também estava o Babadeiro também. E a gente fica nessa ponte aérea, né? E eu vi, gente, eu vi sempre muito caráter. Porque eu sempre gosto de representar as pessoas que estão lá, né? Eu acho que... Eu acho legal, Cadu, porque vocês se jogam, entendeu? Não é só falar dos outros. É lógico, não. Deixa eu só contar muito brevemente, assim, o meu look. que foi lá da Ana Ribeiro Ateliê, né? Esse blazer é de um noivo, eu estou de um colete por baixo. Olha aqui, um colete. Estou sem camisa. Você está vestido para casar, para ter mais. Isso! Esse lacinho aqui era um lacinho do vestido de uma daminha de honra que eu peguei. E pus um lacinho numa gravata borboleta. Esse aqui é de uma debutante. E a saia também é de uma debutante também. Tem uns cinco looks e um só. Misturados. Isso! Peguei um monte de gente lá na Ana e montei um look para estar bem a caráter do baile da avô. Que é um baile, gente, que assim... Que o público, né? E os famosos também, porque eles querem se exibir lá, né? Eles esperam todo ano. E fazia um tempinho que não tinha por conta da pandemia, né? E esse ano veio tão diferente, assim. Era o sonho de uma noite de verão. E o tema era legal. É esse, o sonho de uma noite de verão, né? Adorei! Que ele tinha uma coisa meio que misturava. Religião, coisa do teatro, uma coisa cênica. Sexy. E claro, né, gente, o carnaval que está aí bombando. Que mistura, hein? Vamos começar! Vamos começar o primeiro look que nós vamos avaliar o look do Carlinhos Maia. Ai, achei que era eu, gente. Vamos avaliar o look do Carlinhos? Ele e o seu esposo, né? Estavam lá bombando. Lembrando que o look dos dois são looks separadamente, né? Feito por dois styles, né? O do Carlinhos é feito por um style... Na verdade, é feito por um cara internacional. Que na verdade é um... Opa! Quase que eu vou! Quase que eu fui! A gente se corregar na saia e rolou também. Ai, que horror! Obrigado! Obrigado! E era um look assim, era um terno vermelho. E as mangas eram barbatanas, tipo de um peixe. Que foi... E assim... Que doido! Ó, gente, dá um zoom aí em casa, né? Acompanha a gente lá nas redes sociais. E é isso, era uma barbatana na manga do blazer dele. Olha que doido! É o mesmo style que fez... Não é o mesmo style. É! Esse do Carlinhos veio lá de fora do style internacional, né? Entendi! E assim... Gente, lindo! Babadeiro, né? Eu realmente... Quem sou eu, né gente? Ainda mais que hoje eu estou aqui tão babadeiro, né? Eu gostei do de repeat. É! Então assim, ele é um look mais ousado. Que tinha esse negócio dos elementos do baile da vulga. Já o seu marido, né? O Lucas, foi feito pelo style daqui do Brasil. Ai, maravilhoso! E detalhe, o style nasceu aqui em Uberlândia. É! É o Helder, que é o irmão da Tassi Sprander, uma DJ daqui. Que legal! Que hoje ele bomba lá em São Paulo, já fez Alok e alguns famosos e agora fez o look. O Lucas! E o look do Lucas era tipo um olho que tudo vê. Sabe o terceiro olho daqui? Ah! Então eu pôs em todo o terno dele. Os repeat era o olho! Era o olho, Judite! Tanto que tem um olho até que na mão dele, que isso é que ele tá com a mão assim, ó. Porque ele é um cara que ele ia ver tudo lá na festa, né? Entendi! Adorei isso! Ele podia se olhar pra se de vez em quando também, né? O famoso tem mania desse olho aí, né? Opa! Opa! Oi! Veio aí um... Desculpa gente, um veneninho, um veneno. Entendi! Que ele acabou de voltar pro casamento, falou que ele tem que olhar mais pra ele. Eu acho. E olhar mais pra essa relação e largar de ó, desse tanto de ó, de panfetes assim. Mas você gostou dos dois looks, Cadu? Os dois... Os dois são dois looks bacanas, dois looks... Porque é muito doido falar sobre isso, né? Gostei, não gostei. Eu só achei que o do Lucas eram... Essas babatãs podia ter sido... Não sei, podia estar na calça também, sabe? Tem outros elementos, né? Eu acho que... Do Lucas não, desculpa. Do Carlinhos. Eu acho que o do Lucas, por conta de ser um style aqui da nossa cidade, eu acho que aí a gente fica orgulhoso. Aí eu achei maravilhoso. A gente deixa o peito, né? E eu acho também que a maquiagem dos dois podia ter uma maquiagem mais trabalhada, né? Não é porque eles são um casal que não pode trabalhar essa maquiagem. É carnaval, né? Poderiam trabalhar também. É carnaval da liberdade. Carnaval, gente, se solta. Olha eu aqui, gente. É verdade. Você só precisa de um motivo, né, Cadu? Não, gente. É isso. Me dá um motivo que eu venho. Uhul. Muito bem. Podemos ir pro próximo, Cadu? Por favor.